A CIDADE NO BRASIL Você acha que aqui tá bom? Uhum Ah, tá Ui Ah, tá Ode a Porsche De Nigel do Rego Solto Tal como estrela costurada ao sol Quisera Deus que adêssemos num só em um eterno farol Opa, opa, opa Vai mais devagar Ai, desculpa que eu tô meio nervosa Tal como estrela costurada ao sol Quisera Deus que ardêssemos num só Meu Deus Em um eterno farol Atado ao mar por invencível nó Uhum Astrônomos, cessai vossa invasão Uhum Tirai da treva todo amor que houver Continua Se a lei dos homens para nós diz não Não para, não para A lei dos deuses diz que bem nos quer Vai Então rufai meu coração tambor Fazer cantar as cordas desse amor Ah 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 Ah, eu terminei rápido demais Pulei direto pro último verso Tá tudo bem Acontece, né Mas foi ótimo Você acha que você consegue me escrever outro? Eu não consigo duas seguidas Sabe o que eu acho, Nigel? Eu acho que é isso que você tinha que escrever, sabe? Palavras sinceras É, eu sei Aquela coisa de omelete não me parece muito certa Então não escreve Escreve o que vem do seu coração Eu tenho certeza que vai impactar os outros que nem impactou a mim Vai impactar seu pai? Uhum Fazê-lo mudar de ideia? Ele não aprova a gente É Seu irmão também não Isso nos torna Bandidos Amantes secretos Bandidos Amantes secretos Verdades secretas Não Ah, esqueci, não Amantes secretos Ah Espera Alguma coisa não está certa Nós dois sabemos como essa história termina Comigo tomando veneno E você com um punhal no coração Não, talvez isso não seja assim obrigatório, né? Talvez, talvez A gente consiga escrever uma história diferente Eu tô cansada dessa história feia Que todo amor um dia há de se acabar E de famílias que se odeiam tá cheia Não é assim que a gente veio pra provar Tudo bem que pode dar trabalho Tem muita gente aí que quer nos separar Mas todos vão pra casa do caralho Pois o amor sempre vai vencer E eu já sei, já sei, vão de ver Não, não, ai, 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 ai É do Deus, é Pai Se você pecar, capeta, vem buscar Não, não, ai, ai, ai Então eles vão ouvir as palavras que você escreveu com o coração Se o amor é doença, não hei de tratar Pois sem esse amor eu não sei respirar Então eles vão pensando E vão rezando É o fim da prece Irão cantar uma outra cruz A luz brilhou nos nossos caminhos Alguém provou que foram vocês Pois bem, amor, amor para sempre terá salvação Pois Deus é amor Deus é amor É, é, é Que vai, é É não, cara, bem durão, escuta Isso é estapafúrdio Eu já digo não Mas você convence, papi Que o papi vai dizer Que te adora Faz ele entender, faz ele Quem ama se doa E doar é amor Amar é seguir o Senhor Por Deus, todos vocês A luz brilhou Vem nossos caminhos Alguém provou E foram vocês Pois quem amou Amou, amor para sempre terá salvação Pois Deus é amor Oh, 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 oh Deus é amor Oh, 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 oh Ah, meus irmãos Eu vivo com amor E o quê? Com amor não há quem julga amor Senhor Ele escreve, ele é um escritor Ela é filha de um pregador Eles podem sim Eles podem sim Eles podem sim Juntar os travos Já só me está aqui Agora eu sei, eu li Que o amor me salvará Salvará E terá salvação Me salvará Em Deus Espera! Leia! Amor, oh, 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 oh Deus é amor Oh, 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 oh Deus é amor Oh, 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 oh E foram vocês Pois quem amou Amou para sempre terá salvação Pois Deus é amor Oh, 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 oh Deus é amor 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 Amor